Olá, bom dia! Como você levantou nessa manhã? Como você está se sentindo? Está com pressa? Levantou no horário? Seu corpo estava descansado? Teve bons sonhos? Lembra? Ou levantou correndo com pressa no automático? Aqui é Renata Rocha e eu sempre limpo em mim com amor, gratidão e gotas de orvalho, as memórias que compartilho com você e sempre fico muito feliz por você estar aqui, me permitindo fazer parte da sua manhã. Ah, todas as informações estão na descrição do vídeo ou no meu site renatarrocha.net.br barra clique aqui. Bom áudio! Bom dia! Como você decide se sentir? Respire profundamente, enviando amor para todas as partes do seu corpo. Os primeiros minutos do seu dia, a partir do momento em que você abre os olhos e decide levantar, são muito importantes. Esteja presente e consciente aqui e agora. Eu lhe convido a escolher e experienciar esse dia da melhor e mais elevada maneira que você puder. Esse é o seu dia, é o seu milagre. Como seria se você escolhesse ser feliz sem qualquer condição? Se escolhesse apreciar e aceitar com gratidão a vida exatamente como ela é? Você pode estar experimentando momentos desafiadores. A sua mente pode estar cansada de tanto pensar. Problemas e desafios fazem parte da vida. O capitão de um navio sabe o quão maravilhoso é navegar em um mar calmo e tranquilo. Ele também sabe como é natural, faz parte de qualquer viagem, que o tempo, que o tempo mude, que o mar fique agitado e até perigoso. Ele sabe para onde está indo e apenas segue. Segura firme no leme e usa todos os recursos que possui para passar pelos infortúnios esperados e inesperados. Segure mentalmente no leme e afirme. Eu sou a capitã da minha vida. Eu estou no comando da minha mente. Eu decido ser feliz. Hoje é um novo dia. Esse momento é apenas uma viagem da grande jornada que é a sua existência. Agora, repita mentalmente ou apenas permita que as palavras penetrem no seu subconsciente, reprogramando a sua mente e se transformando cada vez mais e mais em realidade. Obrigada, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar nesta jornada. Mostre-me que caminho seguir. Mostre-me como posso ter mais consciência de quem eu sou. De como posso compartilhar os meus dons. De como posso ajudar e realizar os meus propósitos com alegria, glória e prosperidade. De viver o meu potencial pleno, honrando e reverenciando a Grande Mãe de toda a criação e todos os que vieram antes de mim, soltando todas as amarras do passado com amor e gratidão e me abrindo para as infinitas possibilidades. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive, para a vida eterna. Eu sei, a cada dia que passa, mais e mais, na definição do Criador. Qual é a sensação de viver meu dia com abundância. De me sentir realizada. De expressar meus sentimentos com coragem. De saber como é amar e ser amada. De ser feliz com as conquistas das outras pessoas. De estar no momento presente, administrando os meus pensamentos. De ser agradável e amável, mesmo nos momentos desafiadores. De ter clareza sobre quem sou e o que quero. De ser eficiente e concluir, com alegria, tudo o que começo. Eu sei, na perspectiva do Criador. O que é ter uma família saudável. O que é ter uma família saudável, alegre e feliz. De viver meu dia a dia, focada e ser produtiva. De ser grata e comemorar todas as minhas conquistas. Como é me amar como sou e me perdoar por tudo que precise ser perdoado. Eu sei perdoar e liberar toda mágoa e ressentimento. Eu sei que é possível conhecer o meu propósito de vida. Que é possível relaxar e estar equilibrada, mesmo diante das adversidades. Eu sei, na perspectiva do Criador, cada dia, mais e mais, que é possível ter sucesso. Que é possível limpar as memórias erradas, deixando ir tudo o que me limita e cria padrões indesejados na minha vida. Eu estou aberta às infinitas possibilidades e permito que o Criador atue na minha vida. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que desejo ser. Eu sou o amor. Eu sou vida. Eu sou coragem. Eu sou determinação. Eu sou iluminada. Eu sou esperança. Eu sou verdade. Eu sou paz. Eu sou perdão. Eu sou gratidão. Eu sou fertilidade. Eu sou fertilidade. Eu sou prosperidade. Eu sou felicidade. Eu sou amizade. Eu sou família. Eu sou saúde. Eu sou cura. Eu sou poder. Eu sou poder. Eu sou generosidade. Eu sou dignidade. Eu sou dignidade. Eu sou autoestima. Eu sou beleza. Eu sou liberdade. Eu sou liberdade. Eu sou liberdade. Eu sou liberdade. eu sou vitória, eu sou criatividade, eu sou respeito, eu sou paciência, eu sou luz, eu sou inteligência, eu sou confiança, eu sou realização, eu sou positividade, eu sou harmonia, eu sou lealdade, eu sou propósito, eu sou inabalável, eu sou energia, eu sou plena, eu sou consciência, eu sou presença, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou bela, eu sou gostosa, eu sou incrível, eu sou amável, eu sou perfeita, eu sou, o eu sou, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Hoje você pode decidir falar apenas coisas boas durante o seu dia, você pode decidir agradecer por tudo que lhe for oferecido e ver oportunidade em todas as coisas, você pode enxergar a beleza em tudo que passar diante dos seus olhos e decidir dar atenção e colocar foco apenas nas coisas boas, suas e das outras pessoas. Aqui é Renata Rocha e eu desejo que este e todos os próximos dias da sua jornada sejam de muito aprendizado e realização, faça o que ama ou ame o que faz, seja feliz, volte sempre aqui e continue brilhando. Até já, em um lindo e maravilhoso dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho